E olha, novos oficiais generais vão ser promovidos hoje. A cerimônia aqui em Brasília vai contar com a participação do presidente Jair Bolsonaro, que é o comandante supremo das Forças Armadas. Vamos saber os detalhes com Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia, Renata. Bom dia a todos. Essa cerimônia está marcada para as 10 horas da manhã no Clube do Exército aqui em Brasília. E segundo o Ministério da Defesa, serão promovidos 16 militares, todos do Exército. Agora, o generalato é o ponto mais alto da carreira desses militares. E essa cerimônia aí é um reconhecimento pelo trabalho deles, pelo profissionalismo e dedicação. E às duas e meia da tarde, eles virão aqui ao Palácio do Planalto para receber pessoalmente os cumprimentos do presidente Jair Bolsonaro. Agora, mudando um pouco de assunto, Renata, vamos falar sobre FGTS, Só para lembrar que em 13 de setembro começam os saques para quem tiver conta poupança na Caixa Econômica. Nesse caso, o depósito será feito automaticamente na conta. Agora, os correntistas que não tiverem conta, não quiserem esse crédito automático, eles já podem solicitar o cancelamento direto no site da Caixa, e isso desde o início dessa semana. Agora, esse cancelamento nos demais canais de atendimento só poderá ser feito a partir do dia 12 de agosto, ou seja, a próxima segunda-feira. E entre esses canais está a Central de Atendimento Exclusiva para Informações. O número é o 0800 724 2019. Lembrando aí que o prazo final para solicitar esse cancelamento é 30 de abril de 2020. Renata. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. Bom dia para você.